O Ministério da Saúde reduziu a quarentena de 10 para 7 dias para pessoas com casos leves e moderados de covid-19. A decisão, de acordo com o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, foi tomada com base nas experiências dos Estados Unidos e também do Reino Unido. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o tempo de quarentena é indicado para evitar a propagação da doença. No dia 10 de janeiro, o Ministério da Saúde reduziu o período de isolamento. O paciente sem sintoma, a gente vê lá desde 2020, que se ele teve contato com alguém com covid-19 positivo, dentro da própria casa, paciente domiciliado, ele fica de reclusão 14 dias. Essa é a nota da Anvisa que isso ainda não mudou. Contudo, tem sugerido que se a pessoa puder conseguir fazer um teste de suave, seja do antígeno, seja do PCR, entre o quinto e o sétimo dia, isso é uma sugestão técnica. Se ela vier negativa, ela provavelmente não está contaminada. Provavelmente. Essa redução do período de quarentena tem sido motivo de debate entre especialistas. Para o infectologista Leandro Cury, o ideal no momento é continuar com os 10 dias de isolamento. O paciente do covid, a gente sabe que é lá para o quinto, sexto dia, que ele começa a eliminar a maior parte dos vírus no ar, por gotículas ou pelo aerossol. Então, ficar 7 dias apenas isolado não é uma estratégia tecnicamente boa. 5 dias menos ainda. A gente ainda, de modo mais conservador, sugere, e as sociedades científicas têm sugerido ainda os 10 dias de isolamento no mínimo. Muitas pessoas ainda se sentem inseguras com essa redução da quarentena. Eu testei positivo, eu fiz essa viagem minha, fiz o teste lá sexta-feira, e positivo, o coronavírus. Aí eu fui para o isolamento, fiquei na quarentena, fiquei 5 dias em quarentena. No quinto dia eu fui e fiz o teste, e deu negativo. Ao todo eu fiquei 5 dias em isolamento. Eu acho que deveria ser um pouco mais, porque mesmo você testando negativo, você ainda fica com algumas pequenas sequelas, com tosse, com um pouco de cansaço. Eu acredito que parte dessa redução foi porque muitos profissionais da saúde estavam se contaminando por aí. Médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, todo mundo da área da saúde. Então, precisava voltar, está precisando voltar mais rapidamente à força de trabalho, porque tem muita gente ficando doente, muito rapidamente. Mas não adianta nada a pessoa retornar ao trabalho e contaminar outras pessoas. Então, sim, a gente ainda acha que 10 dias ainda é muito mais seguro, porque antes disso existe uma possibilidade maior da pessoa contaminar outras em sua volta.